Hum, dias tristes para o Brasil. Um dia após morrer o ator Paulo José, morreu aos 85 anos Tarcísio Meira, um mestre da cultura brasileira aos 85 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social começando. Oi gente, o ator Tarcísio Meira morreu de Covid-19 em São Paulo aos 85 anos, amanhã desta quinta-feira 12. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em tratamento contra a doença. Ele e a esposa, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, deram entrada no hospital na última sexta-feira. O artista chegou a ser entubado na UTI e fazer hemodiálise contínua. De acordo com um boletim médico, divulgado pelo hospital, a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio nasal. Ela está internada em um apartamento. Ambos receberam a segunda dose contra a Covid-19 em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. Vale lembrar que nenhuma vacina oferece 100% de proteção contra a doença. Tarcísio Meira fez mais de 60 novelas especiais, minisséries da TV Globo. Sua estreia na TV foi em Noites Brancas, na extinta TV Tupi. Na Globo, ele fez muita coisa importante para a nossa cultura. Irmãos Coragem, Roda de Fogo, Escalada, Saramandaia. Foram muitas, muitas novelas. Seu último trabalho foi Os Casais que Amamos, quando ele fez ele mesmo. Mas é difícil não lembrar de muitas novelas onde ele foi esse galã que conquistou o Brasil e vai deixar saudade. Então curte, manda sua mensagem, compartilha, bloco social com muita, mas muita saudade desse maravilhoso ator e brasileiro.